Seu Anésio, o que eu digo, né? Tô com frio, me esquenta. Tô com frio, me esquenta. Rapaz, o véio não é bobo, não, hein? Ô, bó, já dormi umas noites com ele nos hospitais aí, eu já sei que esse véio tá na atividade. O véio que eu trago. Coitado. O véio não é brinquedo, não. Ai, eu sempre acabei de ir embora já. Continua falando essas questões pra você ver. Não, não é assim. Calma, olha aí lá. Hoje que a noite dele tá garantida, você quer ir embora? Fala aí, bó. Hoje é festa no meu apê, olha aí. Eu faço tudo, bó. Gabriel, pode deitar. Gabriel, você leva, não? Eu faço tudo, porque as conversas aqui não estão me agradando. É louco. Pode ficar assim. Errou para você. Eita. Bem, eu faço tudo. Vamos lá.